Eu te sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate com o saco. Eita minha gente, é São João, é São João, é alegria pra todo mundo, começando agora o domingo na TV, nesse clima gostoso, hein? Dançando porrozinho, pagode russo. Gente, no programa de hoje, ó, nós vamos ter muitas atrações, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso cenário, tá bonito, né? Que legal aqui no Estúdio G, que ótimo, que bom demais, hein, compadre, minha comadre, olha. Muito obrigado, meu amigo Joselito, por ter enfeitado aqui nosso estúdio, ficou muito bacana, gostei. Gente, esse clima de São João nessa musiquinha, hoje tem bebezão do acordeon, tem Lua Gomes tocando muito forró pra vocês. Eita coisa boa, minha gente, o programa tá só começando, tem minuto poético com a poesia de São João. Então, enquanto isso, eu tô dançando aqui, ó, e convidando você pra acompanhar o domingo na TV, porque já está no ar, meu povo! Ave Maria, dancei, cansei, mas ainda tô no clima. Bom, pessoal, começando agora o programa domingo na TV, eu já tô no clima dançando forró, porque eu recebi aqui no estúdio, sabe quem? Bebezão do acordeon e Lua Gomes, ó, eles cantaram e tocaram muito aqui pra gente, nesse programa especial de São João. Mas, ó, vamos ver agora, solta aí, Júnior Fernandes! Tome forró! O forrózinho desse é bom demais, Lua Gomes! É doce pra lá e doce pra cá! Olha que todo tempo, quando vai pra minha boca, eu vou dançar com meu vizinho numa sala de repouco. Todo tempo, quando vai pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de repouco. Mas, todo tempo, quando vai pra minha boca, eu vou dançar acolchadinho numa sala de repouco. Eita minha gente, isso é que é forró de qualidade Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Domingo na TV Bebezão do Acordeon e Lua Gomes Agora me explica, por que bebezão é o tamanho do cara? Não, é não, não é Lua Não, nada disso, aí não tem nada de bebê, viu? É só apelido Como é que surgiu esse apelido, bebezão? Bebezão, na verdade, foi um apelido carinhoso que eu ganhei aqui dentro de João Pessoa Justamente quando eu toquei em uma quadrilha aqui da cidade chamada Lajeiro Seco No ano de 2015, foi isso mesmo, 2015 aqui em João Pessoa, né? Eu era muito novo na época, tocando sanfona, entrei nessa quadrilha E ele tinha um músico já na banda, bastante experiente, bem mais velho do que eu, né? Uma vasta experiência musical aí E falaram, é um bebê Aí já tinha esse tamanho Já um dos componentes falou, não, bebê não O tamanho do cara, bebezão Ela disse, não, não gostei não Fiquei chateada A gente tem tempo de colégio, né? Quando você pega com uma brincadeira, velho É que a turma gosta Já era, acabou Já tava os componentes da quadrilha, tudo isso chamando Ó, chegou o sanfoneiro bebezão Ó, e não é brincadeira, hoje é seu nome artístico, né? É E Lua Gomes, é... Por que Lua? Na realidade, meu nome é Luana, né? Mas alguns amigos me chamam de Lua, 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 Lua Também tem Solange Almeida aí Que é Sol hoje, né? Mas conhecida como Sol Por que não, Lua, né? Boa sacada Aí a dupla deu muito certo Duas vozes bacanas Um forró bem animado pra cima Vocês viram aí na abertura, né? Forrazão, não tem como você ficar parado, né? Até quem não sabe dançar igualmente Balança, nem que seja um pé É, rapaz, mas dança Então, São João diferente, né? Todo mundo em casa, aproveitando Você que tá agora, domingão, vendo a gente Aí, São João, domingo 21 Faltando dois dias aí pra o São João oficial Você já faz a sua prévia de São João aqui com o domingo na TV Com o bebezão do Acordeon e Lua Gomes E tem forró pra gente agora? Tem Então vamos dançar, porque o povo em casa quer dançar também E eu aqui também Eu não sei não, mas vou balançar nem que seja o pé aqui Nós estamos embora Arrasta o sofá aí e vem com a gente, vai! É bom demais, vem! Canta assim, ó No meu coração já dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha mente, já me dominou Por mais que eu queira, não consigo te exercer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me falta coragem Mas me falta coragem Para lhe falar O quanto eu amo você Chama mais uma Forração das antigas E tome forração das antigas Há muito tempo que te quero Eu espero, eu espero, eu espero Amor Solta a voz aí, vai! Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor E sem você eu não teria Motiva algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo vou ter a dizer É bom demais, menino Vem na curtição Vem dançar forró Show Show papai Isso é que é forró Minha gente Eu vou dizer um negócio Mês de junho Pra nós nordestinos É o mês mais animado do ano Não tem outro igual É o Natal do nordestino É Natal É Natal É tudo junto É uma festa Só o mês inteiro De forró Esse ano É um ano atípico A TV Itambaú Tem um projeto Que é festa na roça Tá fazendo festa em casa Agora Um projeto diferente Tá muito legal E o domingo na TV Com um cenário bonito Meu amigo José Lito Muito obrigado Gostei Esse bolinho aqui Hein bebezão Meu Deus É verdade Só podia ser ele Eu pensava que era Tá bom José Lito surpreendeu Viu Porque eu pensava Que era Cenografia Só pra enfeitar Mas não é real mesmo É gostoso? Tá gostoso? Tá lindo Viu O cenário tá perfeito Agora como é que você vai tocar? Porque eu quero vir mais forró Agora Agora é o seguinte Rede social Dá logo as redes sociais De vocês aí Pra o pessoal acompanhar O trabalho de vocês Deixa eu falar Você tá com a boca cheia Falta de educação Falar com o público assim O bebezão Tá comendo muito Esse bebezão Demais Meu Deus Desculpem gente Os maus modos Do meu amigo Tá Porque tá gostoso Isso aqui Tá muito bom No final de tudo Eu vou provar Vamos lá Então assim Quem quiser me seguir Lá nas redes sociais No Instagram Vai lá Arroba Lua Gomes E aproveitando o espaço Também Pra divulgar Que dia 22 Vai ter a nossa live Epa Coisa boa amanhã Isso amanhã E é Arraiar Dose Duplas 2 Vai ser um projeto Muito lindo O primeiro foi um sucesso Se o segundo Com certeza vai ser Não tem dúvida Podem ter certeza Que estarei lá Assistindo Acompanhando E dançando Forrozinho Porque pessoal Não sei dançar No último dia 31 de maio Eu fiz uma live Aqui também No Estúdio G Lâmpada Mágica Com o Júnior O Guilherme O André A galera toda Eu nunca cantei Mas fiz um show bacana Agora o pessoal Reclamaram o que? Cícero Tu não sabe dançar não Porque realmente Eu nunca aprendi a dançar Mas o primordial Sabia cantar A gente tirou Desenrolou Dia 28 A gente vai fazer A segunda live O público não gostou? É gostou Graças a Deus E você Suas redes sociais Pessoal Minha rede social Você pode achar O Bebezão do Acordeon Pelo Instagram No Arroba Bebezão Underline Acordeon Você vai estar lá Seguir esse cabinho Do forró E só para constar Aproveitando a deixa Que a nossa live Dia 22 No caso amanhã Segunda-feira Acho que a gente foi usando Os loucos que inventaram Fazer live na segunda-feira Porque Ninguém Ninguém não queria não A gente faz Vai ser no meu canal do Youtube Gente Bebezão do Acordeon Você coloca lá no Youtube Aproveita Se inscreve Dá aquele like lá E acompanha a nossa live Ativa o sininho Para Chegar a notificação Muito obrigado Por vocês terem participado Aqui do nosso programa Especial de São João Foi uma honra E para Finalizar pessoal Olha Pausa rápida Vem aí o intervalo comercial Mas o nosso intervalo É com música E vocês aqui Vão mandar a última música Para o pessoal Que está assistindo a gente agora Vamos dançar forró Pega aí o pá Libera espaço na sala Porque vem o forrózão Com Bebezão do Acordeon E Lua Gomes Muito obrigado Por terem vindo Tá jóia? E manda forró Desde já A gente que agradece Muito obrigada Imagina Satisfação ter vocês aqui Manda forró Para o povo Vamos embora Minha gente Já já estou de volta Não sai daí Vamos lá Quando eu te der um sorriso Tu me der um beijo Me der um beijo Me der um beijo Tudo em você é lindo Que eu não desejo Me dá com medo de amar Me dá com medo do amor E deixa o coração e a flor se abrir E deixa o coração e a flor se abrir E quando eu te der um sorriso Me dar um beijo Olha que eu dou, viu? Eu dou um beijo Tudo em você é lindo Que eu não desejo E dá com medo de amar Me dá com medo do amor E deixa o coração e a flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento E o movimento E é no carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento E o movimento E é no carinho que a gente fez Vem, Lua! Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Dá nada E vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tu tá com medo de amar, é Tu tá com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e a flor se abrir Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo E o que? Tu tá com medo de amar, é Tu tá com medo do amor E aí E essa página virar, é Deixa o coração e a flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez